Eu sei porque a gente insiste tanto nessa relação Porque entre nós tem muito mais paixão Nossos olhos ainda olham como olhavam antes Não dá pra entender por que você mudou Então de repente dá água pro vinho Se eu errei, você também errou Vamos recomeçar brincar pro nosso ninho E fazer aquele amor Na cozinha, na sala, dentro do elevador Do degrau, da piscina, seja lá onde for E se você quiser voltar de onde parou Tudo balça é, a gente faz aquele amor A gente faz aquele amor Eu sei porque a gente insiste tanto nessa relação Porque entre nós tem muito mais paixão Nossos olhos ainda olham como olhavam antes Não dá pra entender por que você mudou Então de repente dá água pro vinho E eu errei, você também errou Vamos recomeçar brincar pro nosso ninho E fazer aquele amor Na cozinha, na sala, dentro do elevador Do degrau, do degrau, do degrau No degrau, da piscina, seja lá onde for Tudo balça é, a gente faz aquele amor A gente faz aquele amor Oh, 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 oh A gente faz A gente faz aquele amor E aí Obrigado.